Veja nesta edição, ambulantes e taxistas serão remanejados de praça em Ananindeua. Projeto quer ampliar serviços de voos internacionais no aeroporto de Belém. Idade mínima para fazer cirurgia bariátrica agora é 16 anos. Em Altamira, chuvas deixam casas e ruas alagadas. Os riscos do uso de esteroides e anabolizantes. Há sete dias da Semana Santa, grupo de jovens se prepara para o espetáculo da Paixão de Cristo. E uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos de Icoraci. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar nossa edição de hoje falando dos ambulantes e taxistas de Ananindeua. Eles serão remanejados da Praça Dor de Júnio, localizada no quilômetro 8 da BR-316, na região metropolitana de Belém. A determinação é da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Com a retirada dos ambulantes, a extensão da praça ficou livre. Ainda é possível notar as calçadas quebradas devido à retirada das barracas. Entre os frequentadores do lugar, as opiniões se dividem. Há muita gente que falou, eu vi na reportagem que tem pai de família, que surge tanto essa família, que vem a pão deles daqui. E também, é ruim que eles tiram, que no momento também confortam a gente, que é da chuva. Eu tenho sombrinha, mas muita gente que não tem. A retirada dos ambulantes foi baseada no ajuste de conduta do Ministério Público do Estado do Pará. Barracas, carros de lanche e um ponto de táxi ficavam neste local. Ao total, 18 ambulantes foram retirados e 32 taxistas perderam o ponto. Segundo a Cezã, os vendedores foram notificados da ação há 10 dias. Alguns já estavam há anos no local. Mas aí, acho que tinha que ter mais um prazo para o pessoal que saíram ontem. Todo mundo precisa, né? Para fazer o trabalho deles, arranjar outro lugar para ficar. Eu acho que devia ser assim. Tem mais tempo para eles que saíram agora. Somente uma banca de revista e uma lanchonete permaneceram na praça. Belém é a cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes que apresenta o pior índice de esgoto a céu aberto ao redor das residências. Os dados são do IBGE. O levantamento foi feito com base na pré-coleta de dados do Censo 2010 e avaliou 97% dos domicílios urbanos do país. Outro estudo do Instituto Trata Brasil coloca a capital paraense na posição 73 em um ranking de 81 cidades no quesito coleta e tratamento sanitário. Com cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes, apenas 6% dos belemenses são atendidos com serviço sanitário adequado. O estudo avaliou a situação entre 2003 e 2008. No ano passado, a administração do aeroporto de Valdecans contabilizou um aumento de 11% no fluxo de passageiros em relação a 2011. Foram 3,3 milhões de pessoas que chegaram ou saíram da capital paraense pelo terminal. Um projeto da Infraero busca ampliar os serviços de voos internacionais oferecidos pelo Aeroporto Internacional de Belém. No ano passado, cerca de 140 mil pessoas saíram de Belém para o exterior. Os destinos mais procurados foram Europa e Estados Unidos. Mas a capital paraense não faz voos internacionais diretos para esses destinos. Surpreendentemente, temos 140 mil pessoas que a gente detectou isso ano passado que essas pessoas usaram o aeroporto de Belém para sair para outros pontos no mundo, como Europa e Estados Unidos, mas usaram apenas o nosso aeroporto de saída para fazer uma conexão em outro aeroporto. Então é um número surpreendente, de fato. Para que o Aeroporto Internacional de Belém não funcione apenas como saída da capital, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária está com o projeto de ampliar os voos internacionais a fim de atender melhor as pessoas que utilizam esse serviço. Na verdade, o aeroporto já está pronto, a gente tem condições de receber novos entrantes internacionais. O que se está fazendo é já conversando com empresas aéreas internacionais para que a gente possa fomentar essa prática a partir de Belém. E, obviamente, nós temos o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Turismo, onde a Secretaria de Turismo, o Governo, vende o Estado, vende a cidade, as belezas da cidade, a beleza do Estado, e nós aqui temos o aeroporto com condições de receber essa nova demanda. Ainda não há uma data para que o serviço de voos internacionais seja ampliado, mas a expectativa da Infraero é que ainda este ano já haja uma resposta ao projeto. Nós estamos nos esforçando bastante para que ainda este ano a gente já consiga alguma empresa aérea operando aqui. Volto a dizer, o Estado nos ajuda e a gente consegue fazer, os dois juntos, a gente consegue fazer com que, de repente, uma empresa ainda este ano consiga operar aqui em povos internacionais. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou ontem a ponta, divulgado, na verdade, ontem, aponta a recuperação na abertura de postos de trabalho formais no mês de fevereiro, em relação a janeiro. Em fevereiro, o saldo de empregos foi positivo em mais de 123 mil vagas. Os estados que registraram os melhores saldos foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Foram os estados que tiveram pior saldo. Os setores que contribuíram para o melhor desempenho de fevereiro foram os serviços e a indústria de transformação. Agora o tema é saúde. 16 anos é a idade mínima para a cirurgia bariátrica. O Ministério da Saúde alterou os limites de idade para quem for passar pelo procedimento cirúrgico. Mais informações com a repórter Caroline Guimarães. Uma portaria assinada pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reduz de 18 para 16 anos a idade mínima para que as pessoas possam realizar a cirurgia bariátrica. Mas isso desde que o paciente corra risco de saúde por causa da obesidade. A decisão foi tomada a partir de estudos que apontaram um aumento no número de adolescentes obesos em todo o Brasil. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as demissões de funcionários dos Correios precisam ter motivo justo, mesmo que a contratação deles não garanta a estabilidade que desfrutam outras categorias de serviços públicos. O STF confirmou a orientação do Tribunal Superior do Trabalho e alertou que a decisão deve ser aplicada a outras empresas públicas. O julgamento começou em fevereiro de 2010, quando o relator ministro Ricardo Lewandowski e o então ministro Eros Graus rejeitaram os argumentos dos Correios. A empresa alegava que a orientação confronta a regra do direito trabalhista, que dá liberdade para empregadores e empregados pactuarem livremente entre si. Os ministros entenderam que, embora seja uma empresa de direito privado, os Correios prestam atividade pública e desfrutam de vantagens como imunidade tributária e pagamento de dívidas trabalhistas por precatórios. Uma madrugada de chuvas em Altamira, no sudoeste do Pará, deixou ruas e casas localizadas em áreas de risco completamente alagadas. Os trabalhos para a remoção de famílias e vistorias nas pequenas barragens começaram cedo. Acompanhe na reportagem da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Casas e ruas tomadas pela água. O Igarapé-Altamira transbordou. A correnteza era forte. Algumas famílias esperavam pelo socorro. O nosso azar até agora não. Começou a salvar móveis. Deixei tudo buiado lá dentro. Nada porque a gente não tem condição de alugar a casa. Do jeito que a casa está agora, se precisa de aluguel, a gente não tem como. Mas a ajuda estava bem perto daqui. Socorria outras famílias que às pressas precisaram retirar os móveis das casas ou que tiveram que altear todos eles para evitar perdas. A tábua na porta foi pregada na tentativa de barrar a água. É a segunda vez que isso acontece, né? Porque já alagou várias vezes aqui, mas aqui em casa é a segunda vez que acontece isso, né? A Defesa Civil disponibilizou homens e veículos para fazer o transporte das famílias que eram levadas para o ginásio poliesportivo da Brasília. Mas nem todos concordaram em ir para o abrigo oferecido pela Prefeitura. Muitas famílias se recusaram a deixar suas casas, mesmo sabendo do risco que correm. Até porque são muitas coisas, né? E tem algumas pessoas que não querem deixar seus animais, são gente idosa. E principalmente as pessoas idosas a gente tem que retirar das casas. Alguns moradores se arriscam andando pelas suas alagadas. São adultos e até crianças que brincam em meio à água suja. Segundo alguns moradores, animais peçonhentos já apareceram nas ruas do bairro Baixão do Tufi. A diversão dos pequenos também é um risco para contrair doenças nessa água suja, cheia de entulhos. Era grande a quantidade de lixo retirada pelos homens do Departamento de Limpeza Pública. Pois é, Sônia. Essa época é muito crítica que todo o povo usa o garapé como depósito de lixo. O Departamento de Limpeza é até uma programação que logo, logo nós vamos fazer toda a limpeza do leito dos garapés. Então, se a população que mora no leito dos garapés ajudar o Departamento de Limpeza Pública, não é só estar ajudando a limpeza de Altamira, está ajudando a eles próprios mesmo. Nesta hora, toda ajuda era bem-vinda. Uma cena que Altamira não via há quase quatro anos, quando a maior enchente de avista aqui surpreendeu moradores de vários bairros da cidade. Chuvas intensas ou barragens que não seguiram as normas da defesa civil. Uma resposta que os técnicos darão ainda hoje. Bombeiros fiscalizaram pela manhã várias barragens. A suspeita principal é de que toda essa água tenha vindo de uma delas. É uma questão de alguma barragem que deve ter acontecido algum problema, nós não sabemos ainda. Eu tenho equipe que vai fundo das áreas. Isso, nós já temos uma equipe fazendo levantamento das áreas de barragens. E assim que tivermos a posição certa, a gente vai estar passando para vocês, para a gente estar reforçando as famílias, para estar acalmando as famílias, para a gente não ter muitos problemas. E a repórter Raiane Silva também acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Das 11 horas, horário em que nós estivemos aqui, até as 16 horas, o nível da água subiu bastante. Os homens da defesa civil continuam fazendo o transporte das famílias para o abrigo, retirando móveis. Os moradores estão ilhados e as crianças brincam em meio à água suja. Um risco para contrair doenças ou até encontrar animais peçonhentos. Segundo a defesa civil, além do bairro Baixão do Tufir, outros bairros também estão em situação de alerta. Além do Corpo de Bombeiros e dos funcionários da prefeitura, outros colaboradores também ajudam no transporte das famílias até o abrigo. Nessa casa aqui, que está toda alagada, os donos ainda alteiam os móveis, tentam salvá-los. Que horas que a senhora foi surpreendida com essa água aqui dentro da sua casa? Às 2 horas da manhã. 168 famílias foram atingidas. Dessas, 22 foram levadas para o abrigo. O restante optou por casas de parentes e amigos. A defesa civil fez vistorias às barragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, a enchente não é resultado de rompimentos em barragens. Segundo o nosso monitoramento, tanto aéreo quanto terrestre, não houve nenhum sinal de rompimento de barragens. Houve apenas, sim, um aumento do fluxo de água por ocasião das chuvas. Essas barragens têm algum risco? Bom, isso aí é uma questão que, com certeza, em relação a um aumento muito grande das águas, pode ocorrer, sim. Mas, no momento, devido a esse nosso monitoramento, nós não percebemos nenhuma situação que venha a causar um risco de rompimento. Além dos bairros periféricos, a chuva também trouxe transtorno para os moradores do centro de Altamira. A João Rodrigues atravessa 13 de maio e as ruas do Independente 2 também ficaram alagadas. Alguns condutores enfrentavam a lama, outros preferiam não arriscar. Os moradores também passavam pela água. Toda vez que chove, eles ficam ilhados. Os bueiros entupidos são os responsáveis pelo transtorno. Um problema antigo em Altamira. E ainda em Altamira, um grupo de pessoas entre ribeirinhos e indígenas, Juruna, Chipaia, Curuaia e Canela, ocupou o sítio Pimental, um dos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, na madrugada desta quinta-feira. Cerca de 50 indígenas fizeram a ocupação, que foi pacífica. As atividades no canteiro de obras foram paralisadas. Este mês, a juíza da primeira vara cível de Altamira concedeu um mandado proibitório que determina que os movimentos sociais, xingu vivo e o movimento de atingidos por barragens não realizem qualquer ação em canteiros, sedes administrativas e escritórios de Belo Monte. E você acompanha ainda nesta edição os riscos do uso de esteroides e anabolizantes. Há sete dias da Semana Santa, grupo de jovens se prepara para o espetáculo da Paixão de Cristo e uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos em Icoraci. A Universidade do Estado do Pará prorrogou até amanhã o prazo final das inscrições para a Jornada de Estágio Supervisionado de Ciências Naturais. Os interessados podem escrever trabalhos no site da Universidade. A jornada quer apresentar a produção dos estudantes, socializar experiências e debater temas importantes para a área. O evento será realizado no dia 3 de maio, das 8 da manhã às 8 da noite, no Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA, no bairro do Telégrafo, em Belém. E voltamos agora a falar sobre saúde. A busca pelo corpo perfeito tem se tornado um problema para os jovens. São muitos que fazem uso de asteroides e anabolizantes para atingir os seus objetivos. Mas os médicos alertam que essa prática causa sérios problemas à saúde. Anabolizantes são hormônios masculinos que só podem ser utilizados sob acompanhamento médico e em doses pequenas. Os anabolizantes são hormônios sintéticos, artificiais, que imitam o hormônio masculino. Esse nome é anabolizante porque eles causam aumento de massa muscular, de tecido muscular. A ação deles, química, é que no músculo, eles aumentam a retenção de água no músculo, aumenta a produção de proteínas musculares, aumentando a massa muscular. Eles têm outros efeitos, efeitos, logicamente, dos hormônios masculinos. Vai aumentar pelos no rosto, queda de cabelos, pode aumentar agressividade nas pessoas, ou seja, vão dar características masculinas. O hormônio anabolizante deve ser utilizado apenas por homens e em casos específicos. Um indivíduo que, por algum motivo, tem uma produção de hormônio masculino abaixo do normal, por algum tipo de doença que vem até dado no testículo, na glândula hipófise, que controla esses hormônios, alguns determinados casos de obesidade no homem, que pode estar evoluindo com uma diminuição de hormônio masculino, situações como o próprio diabetes, que pode evoluir com diminuição do hormônio masculino. Mas a indicação desses hormônios, ela tem que ser vista não só a doença, e se tem algum tipo de contraindicação que implique no tratamento com esses hormônios. Na busca pelo corpo ideal, as pessoas procuram os benefícios desse hormônio, mas são aplicações em doses elevadas e a curto prazo, o que causa graves danos à saúde. O músculo cardíaco, o coração, ele também é passível de crescer, de ter hipertrofia com o uso dessas medicações. Então, quando você usa doses muito altas, você vai ter aumento do coração, pode ter aumento do nível de pressão arterial, uma hipertensão arterial, aumento do risco de trombose, do sangue coagular dentro dos vasos sanguíneos. Em algumas situações, é tóxico para o fígado, fazendo hepatite, até relatos de câncer de fígado, parada cardíaca. Nas mulheres, as mulheres, quando usam esses hormônios em doses muito altas, logicamente que elas vão ter efeitos masculinizantes, queda de cabelo, aparecimento de pelos, desaparecimento das mamas, sem falar de outras coisas que você não consegue ver, que é o próprio aumento da massa cardíaca e de efeitos outros, como pressão alta, aumento do colesterol ruim, ou seja, a calma causa uma série de efeitos inadequados. José Augusto é professor de educação física. Muitos de seus alunos já lhe pediram orientações sobre os anabolizantes. Quando eles vêm com alguma situação que precisa melhorar a estética corporal, nós indicamos os suplementos alimentares. Indicamos de uma maneira o seguinte, nós damos uma noção para eles do que a vitamina vai estar proporcionando, e a partir daí nós damos a ideia para eles buscarem o nutricionista, que é a pessoa mais indicada, para estar receitando para eles esse tipo de suplementação. O professor sempre orienta a procura de médicos que possam passar suplementos que auxiliem a atividade física. O conselho que eu dou é que procure um educador físico, procure um nutricionista, ou até mesmo um endocrinologista, que é um médico especializado nessa área, para que ele possa lhe indicar o suplemento adequado para o seu objetivo e para o seu corpo. Dentro de um contexto geral, a atividade física, junto com a suplementação, é o ideal para você atingir os seus objetivos. O endocrinologista José Américo reforça a necessidade de buscar médicos que possam receitar dietas adequadas ao tipo físico e à necessidade de cada pessoa, sem que para isso elas precisem arriscar a saúde. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional das Florestas, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O dia foi criado para comemorar e despertar a conscientização sobre a importância das florestas e árvores para todas as formas de vida na Terra. O tema da edição deste ano é Desmatamento Ilegal Zero, lançado pelo diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano da Silva. Os países são convidados a empreender esforços locais, nacionais e internacionais para organizar atividades relacionadas com os bosques e as árvores, como campanhas de plantação de árvores. Neste período do ano, grupos de teatros realizam os preparativos para o espetáculo da Paixão de Cristo. Em Belém, na paróquia de São Francisco de Assis, o grupo de jovens Renascer faz os últimos ensaios da peça que contará com momentos da Via Cruzes de Jesus, encenadas pelas ruas do bairro do Guamá. Uma história milenar. A cada ano, a vida de Jesus é contada em lugares e por pessoas e linguagens diferentes. Este grupo de teatro, em Belém, encena a Paixão de Cristo há 10 anos. Este ano, 96 pessoas participam do elenco, que se apresenta na Sexta-feira Santa em dois momentos. Suelen faz a direção artística do espetáculo e atua no papel de Maria Madalena. Na Sexta-feira são em dois momentos, começa às 7 horas da manhã, com a saída aqui da porta da igreja. Na sequência, nós saímos encenando todas as estações da Via Sacra, percorrendo vários bairros do Guamá. Depois nós retornamos para a quadra e à noite, às 19 horas, começa o segundo momento, com a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. A organização do espetáculo começou em agosto do ano passado. Em dezembro, o grupo realizou oficinas de preparação de atores e desde então começaram os ensaios. Todos os anos são acrescentados trechos diferentes da vida de Jesus. Quem faz o papel principal há cinco anos, precisa ganhar novo fôlego a cada ano. Para Everson, a inspiração vem do alto. A gente pede ajuda divina e tem cenas diferentes, porque a vida de Jesus tem muito para contar e a gente tenta resumir o principal em duas horas. Os atores acabam vivendo os sentimentos dos personagens. A gente se sente como uma mãe, como num papel, como eu sou mãe, eu me sinto assim como se estivesse maltratando meu filho, que é fazendo a mãe, né? Então, quando estou maltratando ele, é muito dolorido. A gente se sente muito magoada, é muito triste. Aos 17 anos, Ricardo participa do espetáculo pela segunda vez e foi por meio da primeira participação que conheceu o grupo de jovens da paróquia. Ele garante que compor o grupo e o contato com as técnicas do teatro lhe acrescentaram virtudes. Ano passado, era uma pessoa mais dura e que não tinha muita interação com o pessoal, que não conversava muito. Era uma pessoa mais desinteressada das coisas, até no estudo mesmo. Teatro ajuda muito no estudo. Principalmente o teatro religioso, mexe muito com a gente, mexe com a nossa emoção, mexe com tudo que a gente tem. É incrível porque a gente vê mais movimentos e a gente começa a se interessar mais pelas coisas. Então, os jovens, a cada ano, eles surpreendem, eles já vêm com esse intuito de dar o melhor de si, até porque é a maior história do mundo, que é a nossa história, a nossa história de salvação. E agora estão abertas as inscrições para o 5º Salão Internacional do Humor da Amazônia. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos podem se inscrever cartunistas, chargistas e desenhistas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail humorecológico.com Os trabalhos serão avaliados em duas categorias, Humor Ecológico e Temática Livre. Os trabalhos estarão expostos durante o 5º Salão Internacional do Humor da Amazônia, que acontece durante a 17ª edição da Feira Panamazônica do Livro, que acontece de 26 de abril até o dia 5 de maio, no Hangar, em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os estudantes matriculados na rede pública de ensino do Pará vão poder conhecer as obras dos grandes representantes da música erudita mundial e visitar as dependências do Teatro da Paz em Belém. A ação faz parte do projeto Concertos Didáticos, da Fundação Carlos Gomes. Os dois primeiros concertos serão amanhã e vão contar com a apresentação da Orquestra Jovem da Fundação Carlos Gomes. A expectativa é reunir 650 estudantes entre 11 e 17 anos da rede estadual de ensino a cada apresentação. A Vila de Coracia, que em Belém, é reconhecida como um polo de produção de vários tipos de artesanatos. Dezenas de artesãos são responsáveis por esse trabalho. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende regulamentar esse ofício. E no nosso quadro de profissões, conheça melhor o trabalho dos artesãos de Icoraci. No risco delicado do artesão, o desenho Marajuara recebe os últimos retoques. Depois, uma camada de tinta só para finalizar. Foram cerca de 15 dias de produção. Dá para imaginar? O processo é totalmente artesanal, por isso requer dedicação. Tem que gostar do que faz. Gostar é dedicação, porque não é fácil. É muito trabalho, tem que elaborar o desenho, tem que enquadrar o desenho. Então tem muitas coisas que tem que gostar. Se você não gostar do que faz, eu acho que dificilmente você consegue fazer isso aqui. Seu Admilson trabalha no ateliê de Anísio há cerca de oito anos. 90% das peças produzidas aqui são exportadas para fora do Pará, principalmente para o estado de São Paulo. São mais de 30 anos no artesanato Marajuara. A profissão é muito boa, mas viver do artesanato atualmente não é boa. Não é bom. Por falta de infraestrutura no INCORACI, por falta de divulgação do artesanato a nível nacional. Isso faz com que a vida do artesão cada vez mais esteja difícil, esteja em situação mais complicada. Diante das dificuldades, um projeto de lei tramita em Brasília com a proposta de criar o Estatuto do Artesão. O projeto que tramita na Câmara dos Deputados quer definir a profissão de artesão e autorizar o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesão. Mas segundo os próprios profissionais, essa discussão já é antiga. Seu Anísio lutou pela regulamentação durante muitos anos. Quando vê a falta de investimentos no setor, se entristece ainda mais. Chegou a ter mais de 30 funcionários. Hoje, apenas 6 lhe acompanham. Mas como um bom artesão, ele tem um segredo para se manter. Essa boa vontade em produzir cada vez melhor e melhores peças, mais bonitas, isso permanece, isso está inato no artesão. A criatividade é permanente. O nosso material é bem visto, é bem procurado. Infelizmente, falta mais turista na cidade, isso aqui realmente falta. Não é o material que deixa de vender pela qualidade. A qualidade é cada vez melhor, mas falta investimento no setor de turismo para o Estado do Pará. Na Feira do Paracuri, em Coraci, na região metropolitana de Belém, existem mais de 400 artesãos, pessoas como seu Admilson e seu Anísio, que empregam na criatividade manual o seu sustento. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza